Salve, abençoador! Beleza, mano? Olha quem tá aqui, abençoado, ó! O Cruze, mano! Chegou pra mim! Eu não sei se eu tinha mostrado essa chave pra vocês, mas já tô mostrando agora. Essa é a chave do carro. Eu vou... Eu tô gravando à noite aqui, abençoada, porque o carro chegou hoje, hoje é sexta-feira à noite. Entendeu? Eu vou... Mostrar pra vocês o carro funcionando aí. Pera aí, deixa eu desligar aqui. Ó! Olha isso, abençoado. Pera aí. O carro funcionando. E olha só, mano. Como agora ele ficou outra coisa, mano. Daqui a pouco eu mostro pra vocês ali fora mais detalhes. Mas assim, abençoado, o carro ficou zero, ficou bom. Graças a Deus foi resolvido o problema que ele tinha, entendeu? Só que é o seguinte, abençoado, agora eu tenho que trocar as lâmpadas, você tá com a lâmpada amarela. Inclusive, ó, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Mais um upgrade pro canal. Eu mostrei pra vocês aí na aba comunidade, né? Vocês viram. É uma... É um LED S16, certo? Do ano passado, 2022. Esse LED aqui, ele é para os faróis de milha, né? O famoso farol de neblina. Ó como que vem aqui, ó. Não desembalei, né? Deixa eu desembalar aqui, mostrando pra vocês. Ó. Ultra LED Nano. 40 watts. 4.000 lumens por lâmpada, tá? Somando os dois, dá 8.400. A cor dele é 6.000K, que é branco. Certo? Tem o manualzinho de instrução aqui. E o mais importante. Que é as lâmpadas. Olha a qualidade dessa lâmpada, mano. Olha esse LED, velho. Como ele... Parece ser, tipo... Ele é pesado, mano. Eu vou deixar o link pra vocês aí, se vocês quiserem comprar. Tá um link na Amazon. Por quê? Porque o link da Amazon, vocês ajudam o canal aí, entendeu? Comprando na Amazon. Cada produto que eu deixo pra vocês, vocês compram lá na Amazon. O canal ganha uma pequena porcentagem. Bem pequena, mas... De qualquer forma, é uma maneira de vocês ajudar o canal, entendeu? Então, eu vou deixar o link pra vocês. Tem no Mercado Livre também. Mas é isso, mano. S16. Essa lâmpada aqui eu vou instalar também. Não sei se eu vou conseguir instalar agora, que tá de noite, né? Mas eu vou tentar instalar aqui. E já mostro pra vocês. E aqui, abençoado, o motor já não funcionando. Graças a Deus aí, ó. Resolveu o problema. Esse é o barulho do motor. Quando fecha aqui, cara, fica um silêncio. Não dá a gente saber se tá recarregado. Graças a Deus, tudo certinho. Foi trocada aí a parte de baixo aqui do motor. Trocada não, né? Eu peito uma retírica na parte de baixo. E agora acabou o problema, que é o mais importante. Beleza? Então, vamos lá pro assunto do vídeo. Deixa eu abaixar o vidro aqui. Aí, abençoado, eu vou trocar agora essa lâmpada aqui, ó. Eu já instalei o LED aqui nessa lâmpada. Aqui é o branco, ó. E ali tá a lâmpada amarela, tá vendo? Deixa eu vir mais pra trás aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui tá as duas lâmpadas, os dois tons. Aqui é amarelo. E aqui o LED branco, que é o S17. Certo? Agora eu vou instalar aqui o outro lado e vou mostrar pra vocês. Ó, a parte mais difícil aqui, cara, pelo menos no Cruze, foi passar o conector pra essa borracha aqui, ó. Olha como que é o conector, ó. Tipo assim, ele é grande, mano. E pra passar aqui, cara, tá vendo? Eu gastei, cara, quase, tipo, uns 40 minutos tentando passar isso aqui, entendeu? Olha o buraquinho como é estreito. Mas deu pra passar. Porque eu não queria cortar essa... Tipo assim, eu não queria cortar essa borracha original aqui, entendeu? Então eu passei aqui. E agora eu vou instalar aqui rapidinho pra vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão. Aqui, como que funciona. Deixa eu ver desse lado aqui. Ó, que esse espaço aqui é mais estreito. Mas aqui eu vou desconectar aqui o cabo. Que vai desligar aqui, ó. Aí, desconectei o cabo. Aí ele tem duas travinhas ali, ó. Tá vendo? Ele tem essas duas travinhas. Ali é só você pegar e apertar assim, ó. Você aperta assim e solta. Entendeu? Aí eu vou apertar aqui, ó. Ó. Ó, apertei uma, tá vendo? Vou apertar a outra aqui. Soltou. Aí, ó. Tirei a lâmpada halógena. E agora eu vou colocar... Deixa eu desligar aqui, senão vai gastar minha bateria. Isso. E agora eu vou colocar aqui a lâmpada nova. Que ela também... Deixa eu virar aqui, ó. Ela também dá um trabalho, entendeu? Aí eu vou colocá-la aqui agora, a lâmpada nova. Que ela também dá um trabalhinho pra encaixar ali. É o chapéuzinho pra cima. Aqui o espaço é pequeno, né? Aí, vamos tentar encaixar aqui. Ó lá, ó. Tá vendo? Ela tem as travinhas ali. É que eu não consigo mostrar pra vocês ali 100% por causa da minha mão. Aí, foi. Aí agora aqui, ó. A travinha, meu, fica bem injusta. Porque ela tem o cooler aqui atrás, né? Aí eu tenho que encaixar ela aqui dentro. Aí, encaixei um lado. Agora aqui, ó. Pronto. Encaixei outro. Tá presa já, ó. Ó. Tá presa. Agora aqui eu puxo essa borracha pra poder... Encaixar aqui, ó. A borracha. Certo? O que eu achei aqui é borracha. Agora é só conectar aqui, ó. Só conectar ali o plug nesse conector aqui, ó. Você conecta o plug no conector. Conectei aqui, ó. Agora eu vou ligar aqui pra ver. Pra ver se o conectou certo, hein? Boa. Olha aí. Olha que lindo esse LED, cara. Olha isso. Com as setinhas conjugadas ainda, mano. Olha só como ficou. É que ele é muito forte, velho. Olha aí, ó. Olha que lindo que fica, velho. Com a seta conjugada. Aí agora eu quero instalar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Por conta do espaço, né? Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que puxar o carro mais pra frente aqui. Pra poder conseguir colocar. Apesar que aqui tá solto. Acho que essa parte aqui tá solta, tá vendo? Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Bom, vou tentar aqui já, ó. Vamos lá, mençomado, ó. Aqui tá a lâmpada. Tá vendo? Ela tem essas travinhas aqui, ó. Tem essas travinhas aqui do lado aqui, tá vendo? Você tem que puxar pra cima aqui, ó. E tirar aqui. Pra poder desconectar essa parte aqui, entendeu? Mas não é fácil, mençomado. Isso aqui, mano, é difícil pra caraca. E com uma mão só aqui, eu preciso das duas mãos, tá? Então eu vou... Deixa eu ver se eu consigo deixar o celular assim. Ah, não vai dar. Eu vou ter que pausar aqui, abençoado. Mas é isso. Vocês tem que puxar essas duas travinhas pra cima aqui, beleza? Ó, tá vendo? Aí, eu consegui tirar. Tá vendo? Isso aqui é o chicote. Aí aqui tá a lâmpada. Agora aqui. Eu preciso saber. Porque ela tem uma travinha, tá vendo? Você tem que dar uma giradinha nela. E ela solta. Você gira pra baixo. Gira pra baixo e puxa. Que aí ela solta, beleza? Não é fácil. É complicadinho, mas dá pra fazer. Mençomado, eu vou parar aqui pra vocês verem. Olha como é encorpado esse LED da Shock Light, ó. Ó, isso aqui é o da Shock Light. E esse é aquele vagabundinho de 50 conto. Vagabundinho assim, né? É um LED mais simples, né? Não vou falar vagabundo porque eu ganhei. A pessoa que me deu, me deu muito carinho. Valeu, César. É nóis, hein, mano? Meu parceiro. Tio da minha esposa que me deu. Mas assim, olha a qualidade. Olha a diferença, mano. Presta atenção. Olha isso. Olha isso. Olha o peso, mano. Entendeu? Então aqui é um LED que tem um chip de muito mais qualidade. Ele tem cambos, que é aquele LED que não dá cusa no painel, entendeu? Top. Bom, bora pra instalação. Então aqui é abençoado. Vamos colocar aqui, ó. Mano, o espaço aqui é curto demais. Tem que dar uma girada aqui pra eu achar a posição, entendeu? Boa. Aí encaixou. Olha lá. Encaixou na posição, tá vendo? Aí você encaixa e gira pra cima, entendeu? Gira pra cima e empurra, que aí ele vai. Aí tem a borrachinha de vedação aqui, pra não entrar água. E agora é só colocar esse chicote aqui. Que eu vou ter que fazer isso com as duas mãos, peraí. Então é isso, abençoado. Olha como eu tô aqui pra poder trocar, mano. Olha a minha situação. Aí. Ó, coloquei lá. Cadê? Ó, coloquei. Já coloquei o chicote aqui também. Entendeu? Coloquei o chicote. Apertei aqui as travinhas. Encaixou, beleza? Vamos ver se vai ligar. Vamos ver se vai ligar, né, mano? É a parte mais importante. Do trabalho, né? Saber se vai funcionar. Ligar o farol. E ligar o milho. Olha. Parece que ligou, hein? Nossa, mano. Meu Deus do céu. Olha o quanto é forte esse LED, mano. Olha isso. Combinou perfeitamente com a cor do farol, mano. Olha isso. Ó. Olha isso aqui, ó. Deixa eu diminuir o brilho aqui, ó. A mesma cor, mano. A mesma cor, abençoado. E olha como ele é forte, mano. Caraca, velho. Que tiro. Nossa. Ficou muito louco, abençoado. Olha isso. Olha como é forte. E olha aqui a diferença. Que tá esse azulzinho feio, né, mano? Agora tá tudo branco. Vamos colocar esse lado aqui agora. Então, abençoado. Com o outro lado aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Tá bem aqui. Ó. Essa aqui é a lâmpada. A gente vai substituir agora, beleza? Só que aqui eu tô com pouquíssimo espaço desse lado. Bem menos que o outro. Então, eu vou ter que parar de gravar e tirar, senão eu não vou conseguir. Então, vamos lá, mano. Ó, aqui eu consegui tirar, ó. Tá vendo? Tirei o velho aqui. Já encaixei aqui, ó. Porque essas travinhas aqui é chato, entendeu? Você encaixa aqui e essas travinhas... Vem duas travinhas aqui em cima. Essa aqui encaixaria aqui, mas não precisa, entendeu? Porque aqui da conexão mesmo, é só essa preta aqui. Então, eu coloquei só ela. Agora, eu vou colocar lá no lugar. Certo? Deixa eu ter um prego aqui, mano. Deixa eu ter um negócio estranho. Deixa a lente tá solta, abençoado. Você acredita? Mais uma gambiarra que eu descobri tá solta, mano. Vou ter que segurar aqui pra colocar. Aí, abençoado, depois de um tempo aqui, mano, na luta, consegui finalizar, mano. Agora o Cruze ficou dos sonhos, velho. Olha isso. Isso é louco. É top demais, mano. Olha. Olha que lindo que ficou. E é isso, mano. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, mano, porque... Até chegar perto da luz aqui, ó. Eu vou finalizar esse vídeo porque, meu, tô sem bateria, tá 1%. Mas o vídeo tá concluído, beleza? Instalação feita. Instalação da lâmpada do farol, LED do farol e LED do neblina, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Eu não sou o melhor do mundo na explicação, mas eu faço o meu melhor, beleza? Então é isso, abençoado. Agora eu vou dormir, mano, porque... Meia-noite eu aqui no condomínio, mano. Pra vocês verem que não é mentira. Olha a hora aí, ó. Meia-noite e 13. Eu aqui, mano. Fazendo esse corre. Beleza? Então é isso, mano. Eu fico por aqui, abençoado. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e deixe seu like, beleza? O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Se você quiser comprar. Valeu, falou e fui!